das manifestações em tribuna na sessão ordinária de 29 de nove de 2009 dos elogios proferidos em tribuna ao advogado citado acima pela atual atuação interna na casa interna na casa no recente atendimento feito aos diretores da empresa New Space na sala do presidente da câmara em reunião com todos os vereadores onde o funcionário citado acima liderou a arguição ao lado do presidente sobre a desalienação do terreno destinado pela prefeitura municipal para a implantação daquela empresa injuquitiva falando aos empresários em nome da casa com desenvoltura e liderança tendo sido interrogada por munícipes sobre tal situação e para melhor esclarecer as informações a serem prestadas aos municípios Ana Sarete Leite vereadora desta autunista fase de lei nos termos regimentais requer o excelentíssimo senhor presidente de Isabel Armino do Luiz Bernardo que encaminha ofício ao executivo municipal de São Lourenço da Sé município vizinho para que se digne em informar a esta edilidade se olha o vínculo empregatíssimo do senhor Romildo de Andrade Júnior com aquele município desde que o mesmo foi citado na última sessão por vossa excelência como advogado desta casa esta solicitação visa dar transparência aos processos de contratação desta casa de leis bem como colaborar com o município na aplicação da legalidade coloque em votação requerimento número 514 de barra 2009 da autoria da vereadora Ana Sarete Leite os vereadores que concordarem com o presente requerimento permaneçam com a missão os que discordarem em favor se manifestarem como houve empate o requerimento 514 de barra 2009 está rejeitado requerimento número 515 Ana Sarete Leite vereadora desta Augusta Casa de Leis ao que nós temos escrito no uso de suas atribuições legais nos termos regimentais requer ao seletíssimo senhor José Belalino Lunes Bernardo presidente desta casa legislativa que determina o setor competente para providenciar a troca do texto do item comissão de ética e decoro parlamentar no link comissões da página da internet no site da Câmara do Escola de Juquitivo pois encontra-se com o texto relativo às atribuições da comissão de saúde educação e assistência social conforme segue a Nexo proponho também que sejam trocados todos os textos das demais comissões permanentes de acordo com o que define o artigo 78 do regimento interno da casa para cada comissão os serviços oferecidos estão muito bem distribuídos na página podendo ser melhorados e são de grande valia para favorecer o conhecimento e a participação do público sobre a atuação do legislativo com esse jeito de alimento 1515 barra 2009 da autoria da viradona Salete Leite é a prerrogativa do presidente em caminho aos diretores da casa e ao departamento técnico para as devidas providências requerimento 516 Ana Salete Leite vereadora da Estão Música da Casa de Leite afinal subscrita no uso de suas atribuições legais nos termos regimentais requer a comissão de ética e decoro parlamentar dessa Câmara que se manifeste quanto a forma de tratamento usado na tribuna referindo-se ao vereador específico com a expressão qualquer vereador e ainda sobre as diversas alegações de desrespeito à pessoa do presidente na sessão ordinária do dia 29 de novembro 2009 supostamente ocorridas durante o uso da tribuna pela vereadora as afirmações de que tenha havido desrespeito ao presidente durante o uso da tribuna são improcedentes pois a fala da vereadora foi mais uma preleção sobre procedimentos em nada contrariando o regimento interno inclusive com a devida observância do artigo 176 balizado pela reflexão sobre atitudes pessoais adotadas durante a sessão as diversas posturas adotadas em contexto do mandato diante da prática rotineira da casa em utilização da tribuna pelo presidente da câmara como último orador das sessões ordinárias na fase de explicação pessoal ao invés de cumprir e fazer cumprir o artigo 176 do artigo interno regimento interno o excelentíssimo senhor presidente estabeleceu como premissa na maioria das vezes em suas agressões profligar frequentemente esta vereadora sem atenção alguma ao artigo citado acima que determina que este tempo da explicação pessoal destinasse a manifestação do vereador sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato não podendo desviar-se da finalidade da explicação pessoal nem ser aparteado ora se a honra é o sentimento de dignidade própria é o brilho é o decoro é a decência diante dos repetidos descometidos descomedimentos no trato em tribuna para me subjulgar conspurgando minha imagem perante o público era normal que houvesse uma reação de defesa mesmo que intempestível diante das conjecturas tantas vezes imputadas a minha pessoa pela fala do orador carregada de coação em que pese a atitude desta vereadora interferir nas falas do orador sem a devida observação dos trâmites regimentais para este fim foi estritamente para defender-se da situação de humilhação a que fica submetida todas as vezes que os atribuíam exercendo as prerrogativas e atribuições legais sendo já conhecimento de muitos o costume dos ataques na minha imagem principalmente quando há na plateia a presença de professores transformando-se numa postura de oposição gratuita além disso já não é a primeira vez que o senhor presidente faz referências a esta vereadora de forma descortês e injuriosa com conotação de advertência verbal enquanto utiliza-se da tribuna conforme mostram os vídeos caracterizando-se ofensa a honra desta vereadora pelas insinuações sobre horário de trabalho sobre procedimentos ilícitos com conjectura sobre desrespeitos sobre preferências inexistentes do executivo por esta vereadora para obscurecer a postura de retaliação ao executivo municipal e por fim ridicularizou minhas reclamações de direitos usurpados todas as minhas falas parecem desrespeitos mas o que são imputadas a mim devem ser encaradas como inúmeras vezes durante esta semana assistiu ao vídeo da fala do presidente até transcrevê-la na íntegra para registrar as advertências verbais proferidas e sobre a convocação do conselho de ética referiu-se a este por meu conselho de ética como forma de coação às manifestações de defesa desta vereadora dando-se a veemência da fala uma conotação de abuso das prerrogativas de poder de presidente negando que a reclamação da vereadora de ser desrespeitada pela casa tivesse fundamento porém afirma logo adiante isso a opção que mandou a assessora embora porque foi desrespeitada não seria esta uma confissão de retaliação imputada esta verdadeira 1 trecho da fala quando for para bater eu também sei bater se é parar deste lar veneno é fácil 2 trecho da fala se tem um presidente na comissão da CPI e uma relatora e uma membra não vai chegar qualquer vereador lá e pedir para mudar um relatório da CPI referindo-se ao pedido da vereadora na Salete Leite ao advogado Sr. Romilde de Andrade Júnior ao interior da casa feito durante a suspensão da sessão na fase do expedito para alteração do texto da CPI página 11 daquele relatório conforme o consenso da comissão o pedido de alteração da redação foi solicitado pelo presidente da CPI portanto esta vereadora apenas levou informação com o objetivo de dar adamento aos trabalhos pois este era objeto da interrupção do CCI com este requerimento 1516 barra 2009 da vereadora Ana Salete é perrogativa desse presidente caminho sim ao conselho de ética para as dívidas perversas para as dívidas para as dívidas eu coloco O que é isso?